Olá, e aí, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de pensão. Você sabe que é possível em algumas situações o acúmulo de pensões. Então vamos falar acerca de, por exemplo, uma pessoa que recebe a pensão por morte do seu pai. Seu pai veio a óbito, ele recebe uma pensão por morte. Está recebendo ali naturalmente a sua pensão e passado mais algum tempo, por mais uma fatalidade da vida, a mãe deste beneficiário também vem a óbito. Aí você me pergunta, e aí, doutora Fátima, tem possibilidade dele, existe a possibilidade dele acumular e continuar agora recebendo não uma pensão por morte e receber duas pensões? Sim, é possível. É possível, de acordo com a lei vigente, é possível, sim, o acúmulo de duas pensões por morte. Então, neste caso, está configurado este direito. E até quando esta pessoa teria direito a esta pensão por morte dos seus pais? até os 21 anos, tá? Ah, mas aos 21 anos ele está fazendo a faculdade, ele está cursando, ele está ali, olha, no seu curso superior. É lamentável, mas cessa independentemente de estar ou não cursando um curso superior. Então, há a possibilidade de acúmulo e há a possibilidade de você manter aquela pensão até os 21 anos. Chegando aos 21 anos, cessa tudo, independentemente da situação fática, educacional que você se encontra. Essa foi mais uma dica da professora Fátima Bureja. Estamos felizes por você estar até aqui. Fique conosco e até as próximas aulas. Fátima Bureja.